O trabalhador Claudemir da Silva, de 38 anos, morreu ao sofrer uma descarga elétrica enquanto fazia manutenção no telhado de um imóvel em Sorriso ontem, quarta-feira, dia 15. Para chegar mais rápido ao telhado, os policiais subiram por uma casa vizinha. Claudemir foi encontrado depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória e sem sinais de vidas, e sem sinais vitais. Ele estava fazendo a troca do telhado metálico e esbarrou em um fio de alta tensão. Os bombeiros tentaram reanimá-lo e o encaminharam ao Hospital Regional de Sorriso, onde teve a morte confirmada.